Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info. No vídeo de hoje vamos demonstrar uma aplicação para o sensor de carga. Como você usa um sensor de carga ou sensor de peso com Arduino? Muito interessante, vamos demonstrar como você faz para medir o sensor e fazer aquela interface com o módulo HX711, que muita gente tem dúvida. Então, com a aplicação de hoje você vai poder desenvolver os mais diversos projetos com os seus sensores de peso para Arduino e outros microcontroladores. Segura aí! De cara já vou mostrar para você o diagrama de ligação que eu fiz para os sensores e o módulo HX711. HX711 e também o Arduino. Vamos lá! Aqui no computador você pode ver então os dois sensores de peso, as células de carga, que são chamadas de Strand Gold. Elas vão ligadas desta forma aqui. Ela tem um fio branco, um vermelho e um preto. Observe que os pretos vão para o Terra. Os vermelhos vão de forma independente aqui nessas entradas do módulo HX711. E os brancos vão interligados e vão para o E+, aqui no HX711. O que ocorre é que estas células funcionam como as pontes de Whitestone e você pode variar a resistência. De fato, com uma deformação no material, e essa é a sacada do Strand Gauge, você tem uma variação de resistência. Como a resistência varia de uma forma muito sucinta, você precisa de um módulo amplificador para dar ganho. E esse HX711, além de ser amplificador, ainda faz uma conversão analógica digital. Você tem os dados trafegando aqui na via DT e o Arduino vai interpretá-los. E o SCK é um clock que o próprio Arduino envia para gerar estes bits do conversor. É um conversor de 24 bits. Essas são as ligações. Eu vou deixar arquivos para download para você aí na descrição. Eu tenho aqui um documento que explica os Strand Gauge. É bem interessante para você dar uma lida e compreender de fato como funcionam essas células de carga para utilização em seus projetos. E aí esclarecer diversas dúvidas. Eu tenho certeza que muita gente tem. E agora você pode implementar, por exemplo, balanças de forma digital personalizadas da forma que você preferir utilizando estes produtos da usina Info. Aí está o material para você dar uma lida. E também o DataX do HX711 está aqui. Veja que temos aqui a célula de carga, uma clássica ponte de Whitestone que é aplicada nas entradas aqui. Você pode utilizar até quatro células com este módulo. Nas entradas B você tem um ganho fixo. Nas entradas A você tem um ganho ajustável. E aí você vê aqui com o datasheet. A pinagem do circuito integrado. E tudo explicado aqui para você. As características. O que eu quero mostrar para você é que no final, aqui tem as formas de onda também, de acordo com os pulsos enviados em SCK, você tem a saída de dados. Então você pode utilizar de diversas formas este módulo HX711, que também você encontra na usina Info. E com isso você tem a condição de controlar até quatro células de carga. Aqui embaixo, aqui também tem um exemplo de ligação, mas aqui no final do datasheet ele traz um exemplo em assembly para você desenvolver um algoritmo de controle do seu HX711. E você que acompanha o canal deve estar reconhecendo a sintaxe dos nossos queridos microcontroladores 8051, não é mesmo? Mas ele também traz um exemplo em linguagem C. Aqui está a função em linguagem C sugerida pelo datasheet do fabricante. O que eu fiz foi pegar esta função e adaptar para a IDE do Arduino. E aqui está, vou deixar para download aí, e você utiliza então nos seus projetos. Eu também vou deixar um link que implementa uma balança completa com este sistema, e aí você baixa com a biblioteca lá. Mas eu acho interessante trazer este exemplo desta função discreta aqui, baseando-se no datasheet do fabricante, para você compreender melhor o funcionamento destas células de carga. Temos aqui a nossa entrada de dados e a nossa saída de clock, e eu iniciei a comunicação serial 9600. A minha variável global recebe o retorno da função, que é o valor digital de 24 bits. Ok? Então a cada dois segundos ele atualiza e imprime o valor na serial. Nossa função convertida, baseando-se no datasheet, está aqui. Então você tem este for com 24 iterações para gerar os valores, e você tem aí uma contagem que vai receber este valor, fazendo a leitura ali no pino de dados. E aí vai retornar este count para a função principal. Vamos agora ver aqui na bancada, estou com o protótipo montado e funcionando, vamos mostrar aqui. Temos aqui o nosso Arduino conectado ao USB, e da própria USB estamos alimentando o sistema. O módulo HX711, com todas as conexões conforme o diagrama esquemático, e as duas células de carga. Com duas células de carga ligadas desta forma, como eu mostrei no diagrama para você no computador, você tem condições então de implementar uma balança digital. Eu vou mostrar para você a variação agora no serial monitor. Vamos ligar aqui a serial. Então você observa ali um valor que está sendo gerado, de acordo com a leitura dos sensores, e olha o que acontece agora quando eu pressionar o sensor. Vou pressionar o sensor aqui na minha mão direita, estou causando uma deformação no sensor, e veja que eu tenho o número ali baixando, consegue enxergar, né? Agora soltei ele, ele volta para o número original. Bem interessante. Agora a mão esquerda, olha o que acontece. Pressionando aqui, causando uma deformação, eu tenho um número maior surgindo ali na minha serial monitor. soltando, ele volta para o normal. Com isso você pode desenvolver uma balança também baseando-se no projeto, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, assim como os links de cada um destes produtos da usina Info para você. Lembrando que estes sensores aqui, eles permitem a utilização de até 50 kg. Com um par deles, você tem aí uma balança até 100 kg. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Usina Info. Deixe aquele like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se inscreva no canal, botão vermelho inscrever-se para acompanhar todos os vídeos. Aqui tem vídeo diário sem falta. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu audiência de sempre, e nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Aquele abraço e até a próxima.